Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram aqui no canal, por intermédio do vídeo como eu fui no concurso público do Tribunal de Justiça da Bahia. Muito obrigado e, para você que não é inscrito, se inscreva. Eu prometi para vocês que eu ia falar o que eu iria fazer após essa minha prova do Tribunal de Justiça da Bahia. Bem, aqui estou eu cumprindo. A primeira mão, eu iria fazer concurso público do Tribunal de Justiça do Sergipe. Só que, infelizmente, eu não vou conseguir ir. Os preços da passagem aérea daqui do Rio de Janeiro para lá estão exorbitantes. Está dando mais de dois mil reais e de volta. E, infelizmente, dentro das minhas condições, não dá para eu ir fazer essa prova, infelizmente. Eu tenho que agora ver qual outro concurso que eu vou fazer. Não tem nenhum Tribunal de Justiça com inscrição aberta. Tem previsão, tem previsão de Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. E você pode deixar nos comentários aí também se tem outros. Mas, a princípio, não, né? Infelizmente, não tem. Então, eu não sei, sinceramente, o que eu posso fazer se eu aproveito algum concurso que esteja aberto, se eu continuo minha jornada estudando ali as disciplinas afins, fins, né? Do Tribunal de Justiça, né? Que é civil, processo civil e todos os outros, né? Não muda muita coisa. Eu estava vindo das carreiras policiais. Já sou aprovado na APSERJ. Assim, eu provavelmente acredito. Eu acredito que ano que vem sai o curso de formação e eu sou o chamado. Então, não compensa eu ficar fazendo um concurso para policiar. Porque, em tese, eu já estou com um garantido. Basicamente, é isso que vai acontecer. Então, eu vou sair, vou fazer os outros concursos, vou passar, vou estar dentro das vagas, vou ser chamado para o TAF e eu vou ficar naquela dúvida se eu devo ir, se eu não devo ir. Então, eu escolhi fazer as provas de tribunais, porque já vai me dar uma base muito boa para eu fazer as provas de delegado. Tem alguma coisa a ver, Tiago? Tem. Pior que tem. Porque a disciplina que cai na prova de delegado é o quê? Direito penal, processo penal, muito forte, né? Legislações. Direito constitucional, direito administrativo, civil, processo civil. Tem algumas outras? Depende. Se for federal, tem. Aí vai depender do Estado. Mas, a base para você passar a ser aprovado nesses concursos são essas aí que eu acabei de mencionar, que são todas que caem na prova de tribunal de justiça, principalmente para o cargo de analista. Então, é isso. Estou aqui pagando a minha promessa. Eu espero que você tenha gostado. Deixe um like, se inscreva, ative as notificações. Se você tiver querendo que eu faça algum vídeo falando sobre alguma coisa, você deixa aqui nos comentários, que assim eu vou poder estar fazendo mais para frente. Tá bom? Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.